Salve, meus amigos! Tudo bem com vocês? Bom, hoje eu quero conversar com vocês sobre um criador de conteúdo que faz parte da comunidade de opinião. Esse criador de conteúdo ficou famoso diversas vezes na comunidade de opinião, não de uma maneira positiva, eu imagino. Ele foi muito detonado por muitos canais, muitas pessoas não gostam dele, muitas pessoas fazem vídeos falando mal dele. E esse criador de conteúdo é uma pessoa muito jovem, inclusive eu acho que ele deve ter uns 14 anos, talvez. Quando ele começou na comunidade de opinião, eu acho que ele tinha 12. E ele começou fazendo vídeos falando sobre o Orochinho, ele começou imitando o Orochinho. Eu não posso citar o nome dele ou falar quem ele é, porque pode ser que esse vídeo acabe sendo derrubado e eu não vou pegar e dar oportunidade para que o vídeo seja derrubado, mas de qualquer maneira, esse criador de conteúdo, ele fez ameaças recentemente que vai estar derrubando todos os vídeos que falam sobre ele por conta dele ser menor de idade. E cara, o Pablito estava conversando comigo esses dias, ele estava conversando num chat que a gente tem, falando que ele tem todo o direito, ele tem todo o direito de fazer isso, porque faz parte do estatuto da criança e tals. E o Kill na voz, inclusive foi o Kill que mandou essa daí, eu não sabia que ele tinha feito isso, inclusive ele fez um vídeo dizendo que ia parar de fazer conteúdo, não o Kill, no caso, esse é o criador de conteúdo, e ele ia parar de fazer conteúdo e ele não queria mais que ninguém falasse nada. Tipo, no vídeo que ele deu a explicação de por que queria parar, ele falou que ele ficou conhecido e que esse era o objetivo dele, era ser reconhecido, só. Ele não queria dinheiro nem nada, só queria ficar famoso. Só que aí é aquilo, eu acho que a fama que ele conquistou não foi uma fama muito positiva, eu acho que a fama que ele conquistou foi uma fama ruim, no geral. Ele acabou ficando conhecido dez vezes segundo ele. Mas, de qualquer maneira, agora ele está proibindo a galera de fazer vídeos sobre ele, falando que vai dar strike, inclusive ameaçou pessoas grandes. O próprio Orochinho fez vídeos sobre ele, o Digo fez vídeos sobre ele, e ele vai derrubar esses vídeos, será? Ou será que ele só vai derrubar os vídeos que falaram mal dele? Bom, de qualquer maneira, esse criador de conteúdo também ficou famoso, porque o pai dele não deixava ele ser criador de conteúdo, alguma coisa assim. E teve uma época que ele estava crescendo muito no YouTube, só que aí o pai dele acabou boicotando o canal. E, bom, eu acho que talvez fosse a melhor opção, porque, tipo, ele é muito jovem ainda. E eu acho que, tipo, acho que tem críticas aqui nesse vídeo pros dois lados. Pra ele, aliás, pros três lados, né? Pros pais, pra ele e pra comunidade de opinião, que faz vídeos xingando, ofendendo, falando mal dele. Primeiro, a comunidade de opinião. Muitas vezes a gente pega e vê as pessoas não como pessoas de verdade, mas como ideias, ideias que elas representam. Então, se alguém falou alguma porcaria, a gente tende a detonar essa pessoa, ou falar mal dessa pessoa, ou tratar essa pessoa como a pior coisa do mundo. Quando, na verdade, essa pessoa é uma criança de 12 anos, eu não acho isso justo. Eu lembro uma vez que teve um inscrito do laboratório mesmo, que me xingou, falou um monte de porcaria, e eu até pensei em responder ele. Só que aí eu pensei, mano, eu não vou responder esse maluco aqui, porque ele é tóxico, né? E aí eu fui ver o canal do maluco, e eu vi que ele era uma criança de 9 anos, falando porcarias na internet, e sendo tóxico, basicamente. E aí eu falei, mano, imagina só, eu respondo ele, faço um vídeo, ou até mesmo escrevo alguma coisa pra ele, é uma criança. Eu não posso, eu já sou adulto, eu xingando uma criança, brigando com uma criança, não faz sentido. Tipo, imagina você, com 18, 16 anos, brigando com uma criança de 5 anos, porque ela falou alguma besteira, saca? Não faz sentido, é totalmente desproporcional. E aí, depois de um tempo, esse mesmo garoto que foi tóxico comigo, foi tóxico com o Izzy Nobre. E o Izzy Nobre expôs ele, pegou e começou a discutir com esse garoto, falar um monte de coisa, e eu falei, pô, mano, quantos anos tem o Izzy Nobre? 37, 38, 40 anos, brigando com um garoto de 9 anos. Tipo, isso me deixou perplexo na época. E, tipo, mostra que a gente se apega demais às coisas que estão sendo ditas, se apega de menos ao quem tá falando, ou qual é a motivação daquela pessoa pra falar aquilo. Porque muitas vezes, vamos ser sinceros, um hate que a gente recebe é muito mais uma questão de, eu quero ter fama, eu quero ser reconhecido, e a forma que eu tenho de ser reconhecido é odiando ou xingando essa pessoa, ela vai me notar mais, sabe? E, de fato, no caso desse criador de conteúdo, funcionou. Tanto que ele disse isso, que ele queria ficar reconhecido, que ele queria ser conhecido, esse era o objetivo dele. E, bom, eu não sei, eu não acompanho o conteúdo dele, eu não sei se ele fez postagens hipertóxicas e coisas do tipo, eu não sei qual é o contexto disso, mas ele ficou reconhecido na comunidade de opinião, né, como de forma negativa. As pessoas reclamavam bastante dele. E é isso o problema, né? A comunidade de opinião se apega a ideias, não se apega a quem tá falando, acaba dando palco pra pessoas assim. Muitas vezes, inclusive, a coisa mais fácil é você conseguir palco xingando alguém ou falando porcaria de alguém. Sério, o ego dos criadores de conteúdo é gigantesco. E se você pegou e afetou o ego de um criador de conteúdo, já era, mano. Tem, tipo, tanto que uma das maiores reclamações é alguém copiou alguém. Sério, tipo, todo canal de opinião que se preze já fez algum vídeo falando sobre alguém que copiou alguém, ou alguém tá pegando o seu tema, ou alguém roubou o seu conteúdo e tals. São poucos os canais que não fazem esse tipo de conteúdo, que são canais mais abertos, que não tão mais pelo ego, tão mais pelo trabalho, né? Porque isso aqui é um trabalho. Tipo, antes de fama e tudo mais que a gente recebe, a gente trabalha aqui, a gente faz conteúdo como profissão. E no caso, tem pessoas que não, pensa só na fama. Aí, tipo, você faz um vídeo, por exemplo, no caso do Amino. Faz um vídeo sobre o Amino, outra pessoa faz um vídeo sobre o Amino, você já aponta, você está me copiando, você está me copiando, você está me copiando, não deu crédito, não sei o quê. Como se, tipo, você fosse dono do Amino, basicamente, entendeu? Isso foi uma treta que aconteceu, uma treta real, que aconteceu aqui entre criadores de conteúdo, e foram vários criadores de conteúdo, não foi só dois criadores de conteúdo. E eu até poderia citar essa treta especificamente, mas eu não estou aqui para falar sobre ela, estou aqui para falar sobre esse outro criador. E, bom, agora que a gente já distribuiu aqui para a comunidade de opinião os problemas, vamos para esse criador. Primeiro, tipo, os pais dele estão certos em querer afastar ele disso, porque, para uma criança de 12 anos, estar no meio dessa toxicidade é complicado, ainda mais que agora a gente sabe que tem vários predadores aqui, vários predadores. Não dá para você pegar e, tipo, achar que está seguro aqui, você não está. Tem vários predadores rolando o tempo inteiro, inclusive as pessoas já sabem, né, que tem muita criança na comunidade de opinião, e imagino que isso chame mais ainda eles. Então, tipo, se eu tivesse um filho, né, e esse filho quisesse, sei lá, entrar na comunidade de opinião, eu acho que eu não deixaria, por causa disso, por causa desse perigo que é caramba, gato, sai daqui, decide para onde você vai. Caramba, bom, enfim. Então, é complicado esse tipo de situação, é bem complicado. Agora, falando sobre trabalho e coisas do tipo, eu acho que ele poderia ter sido um grande criador um dia. Porque, poxa, o cara com, sei lá, 12 anos conseguiu 100 mil inscritos, bastava alguém estar sempre analisando. Só que é aquilo, tipo, eu acho que ele se perdeu na questão de, tipo, o que ele está fazendo, saca? Muita gente está reclamando disso, saca? Ele falava mal de alguém, alguém falava mal dele, e aí agora ele quer deletar o vídeo da pessoa que ele falou mal, sendo que ele provocou isso. Algo que aconteceu com o Forbit também. Imagina se o Forbit quisesse, por exemplo, que todo mundo deletasse o vídeo que falaram sobre ele, por causa disso, porque ele é menor de idade. Aí é complicado, né? Será que a lei, ela cobre esse tipo de situação? Bom, acho que em casos de ataques, sim. Porque eu vi ataques pesadíssimos que esse garoto recebeu. Mas é aquilo. Tipo, ele está numa fase de formar a personalidade dele, formar quem ele é, formar as coisas que ele gosta, formar o que ele vai querer fazer da vida, saca? E ficar envolto dessa toxicidade que é a internet, eu acho totalmente ruim, saca? E, bom, é complicado porque você vê que é um garoto de 12 anos perdido, tá? Beleza, o cara parou quantas vezes de fazer conteúdo já? Quantas vezes ele fez vídeo falando que ele ia abandonar? Provavelmente não vai ser o último vídeo. Ele vai voltar e vai continuar fazendo vídeo, ele vai criar novas polêmicas, novas trevas, porque é assim que ele vê que ele consegue a fama que ele quer, entendeu? Só que não é uma fama positiva. E eu acho que isso acaba distorcendo um pouco a personalidade da pessoa, porque você não fica saudável. Tipo, ficar envolto de um monte de gente xingando, te falando mal e achando que é isso que é bom, mano, isso não é saudável. Ainda mais que, tipo, na internet tem muito mais bullying do que na escola, alguma coisa assim. E isso pode até gerar problemas, né? Porque imagina, ele vai estudar, né? Ele vai para lugares, ele vai para a escola, ele vai para o ano, vai para o terceiro ano, segundo ano. Quando a gente tem agora na comunidade de opinião uma imensa maioria de 14, 15 anos. Quando ele estiver com 16, 17 anos, ele vai ser lembrado por essas coisas, entendeu? Ele vai ser lembrado para sempre por isso. Isso vai marcar a vida dele, essas coisas que ele está falando agora e como as pessoas estão percebendo ele. Então, eu acho que seria sensato pegar e afastar. Até porque, tipo, se ele não está ganhando dinheiro com isso, se isso não é o objetivo dele de vida, por que ele vai ficar gastando anos de vida aqui, entendeu? Eu tenho sorte, inclusive, de ter crescido numa geração que não era assim. Porque hoje em dia, eu vejo que as pessoas estão crescendo muito rápido. A gente está numa sociedade que, por exemplo, é hipersexualizada. Hoje, com 15 anos, você vê uma imensa quantidade de conteúdo sexual na internet. várias pessoas, crianças que deveriam estar brincando, agora estão aprendendo coisas que não deveriam, entendeu? Agora, o senhor é super conservador, mas eu penso assim, eu acho que a gente está numa sociedade assim. Inclusive, nos últimos vídeos que eu fiz, criticando, por exemplo, o termo em céu, isso se encaixa. É uma hipersexualização que está rodando. Então, tipo, você tem uma questão de tratar como adulto, uma criança de 14, 15 anos. Quando eu tinha 14 anos de idade, o que eu estava fazendo? Eu estava jogando Final Fantasy VIII, eu estava, sei lá, em casa todo dia, estava indo na locadora pegar jogo, estava indo pagar 30 centavos para ficar uma hora jogando Playstation 1. Estava fazendo essas paradas. Era uma criança com 14 anos. Não tinha esses pensamentos maliciosos. Hoje em dia, com 15 anos, as crianças já estão em cima dessa malícia, dessa maldade, porque não tem diferença aqui na internet de idade. Parece que, tipo, eu tenho uma idade, você tem outra idade, mas não importa a sua idade, não importa a minha idade. E eu acho isso muito danoso. E eu acho que isso afetou demais esse garoto de 12 anos aí. Isso afetou demais. Isso afetou demais. E agora ele está aí, perdido. E eu espero, de fato, de coração, que ele consiga se encontrar. Eu espero, de fato, que os pais dele vejam o que está acontecendo. Que eles consigam, tipo, não ser mente fechada. Porque os pais também têm limitações. E, às vezes, não tem empatia de ver o que está acontecendo com o filho deles. Por que ele está buscando essa fama que ele está achando tão importante? Por que ele quer ser tão grande? Por que ele quer ser tão poderoso? Será que é porque não está tendo bom desenvolvimento na escola? Será que é porque ele não se sente bem em casa? Será que ele não se sente bem reconhecido? Será que a única forma de reconhecimento que ele tem é o ódio? Será que é isso que estão ensinando para ele? Porque a internet está ensinando. E isso vai levar pelo resto da vida. Entendeu? Então é bom que busquem logo, ajuda. E uma das melhores coisas que ele fez no vídeo foi falar, né? Ah, eu vou estudar porque a galera já se perdeu aí e tal. E está certo, mano. Estuda, estuda. Estudar é uma coisa que glorifica a alma da pessoa. Uma das melhores coisas que eu fiz na vida foi estudar. Eu continuo estudando o tempo inteiro, querendo aprender coisas novas e desenvolvendo os meus talentos, as coisas que eu faço. E se hoje em dia eu sou um criador de conteúdo e trabalho com isso é porque eu estudei muito para chegar aqui, entendeu? Não é qualquer pessoa que chega aqui. Muitas pessoas falam, ah, qualquer pessoa entra ali e já era. Não é assim. Você tem que estudar roteiro, tem que estudar como aparecer na câmera, equipamento para você não gastar muito dinheiro, né? Porque, poxa, é muito caro as coisas de computador. Você tem que saber exatamente o que você está comprando. Você tem que saber exatamente o que você precisa e se você pega, tipo, um roteiro, isso é a pior parte de ser criador de conteúdo é você pegar um roteiro, tipo, eu preciso disso, 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 pronto, acabou. Vou virar criador de conteúdo. Aí você vai e faz tudo quando você vê não dá certo. Por quê? Porque falta algo. Falta algo que liga ali as coisas. Você pode ter, por exemplo, os tijolos, o cimento, você pode ter tudo, mas você precisa da água para misturar e fazer a massa para você fazer os tijolos se juntarem, entendeu? Não basta ter só a parte sólida, entendeu? Que é justamente o caso dele. E, tipo, o que é essa parte? O que é que junta tudo? É você. Então, é você que faz a liga ali naquela parada. Eu fiz a liga para funcionar tudo isso aqui e ganhar dinheiro com isso e sobreviver disso. E ele também faz. Só que, no caso dele, ele está se colocando em uma posição não de vulnerabilidade, embora seja de vulnerabilidade, uma situação onde ele é alvo de todo mundo, entendeu? E é aquilo. Todo mundo fica fazendo bullying, xingando e coisas do tipo. Agora, se ele vai deletar, se isso é justo ou não, aí vamos esperar para ver qual vai ser o resultado, né? Bom, de qualquer maneira, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por assistir até aqui. Muito obrigado por vocês, por ser maravilhoso. Um grande beijo, um grande abraço. A gente se vê depois. Tchau, tchau.